Música 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 Já parei, eu só deixei a mesa Não me engança, eu não vou Depois de tudo, eu não passei, eu me curto Pelo que minha vida me entrega, não vou Já parei, eu só deixei a mesa É nada, é nada É nada, você não me engana É nada, é nada É nada, você não me engana É nada, é nada É nada, você não me engana É nada, é nada É nada, você não me engana Conti, 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 cont E quando eu tava com a esperatoria Tornou-te em veterano, me solta a peça na mão E não é melhor na mão Segureça a menina, não tava E quando eu tava com a esperatoria Tornou-te em veterano, me solta a peça na mão E não é melhor na mão Segureça a menina, não tava E nada, e nada, e nada, você não me canara E nada, e nada, e nada, você não me canara E nada, e nada, e nada, você não me canara E nada, e nada, e nada, você não me canara E nada, e nada, e nada, e nada, você não me canara E nada, e nada, e nada, e nada, e nada, você não me canara E nada, e nada, você não me canara Obrigado.